Música Governo se acelou a indemnização da comunidade afetada e transformação em estrada Baguia no Laga. Governo, o Ministério das Obras Públicas, a roda a identificação da comunidade Baguia no Laga deve afetado a implementação do projeto logo na estrada. O Ministro das Obras Públicas, Abel Pires de Silva, Rattete, uma opinião que a equipa se ralou o processo de identificação no momento de reinvistar a câmara de contas para o lançamento do projeto. Sem identificação, mas é o Laga Baguia no Lago do Embarca. Só a estrada, a estrada que ele cai, o Guayaca que ele caiu o bato osu, nem uma atos resim, uma que é afetada. Mas o processo está identificado. O tempo, eu tenho carrega, eu tenho visto se eu tenho câmara de contas, nem a execução é pela audiência. Agora, eu tenho contas, eu tenho contas, eu tenho contas, eu tenho antecipa, e eu tenho visto se eu sair dentro de Fulano-Tobre, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, o lançamento do projeto, o projeto do Ruan. Orçamento e indemização da comunidade, afetado, será que a tene claro com a abaninha valor, mas B, MOP, hala ou na identificação da comunidade afetado. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN.